A CPI no Senado Federal, a gente vê claramente ali que o alvo é o senhor, a sua família e aliados próximos ali. Eu tenho dito que ladrões existem e o senhor vai ter que combater todos os dias, eu costumo dizer igual cortar a unha. Tem que cortar sempre, mas o que não tem é um elo deles. Não tem, não é que não vão achar, é que não tem. Eu não tô preocupado em achar uma ponta. Se um servidor fez uma besteira, paciência, né? Vamos pra cima dele. Agora não apareceu nada. O Renan me chama a todo momento de corrupto. Eu acho que ele tá olhando pro espelho quando fala aquilo o tempo todo. A vida pregressa dele, particular e pública. Agora, acuse corrupto por que o tempo todo? Visando o desgaste pro ano que vem. Se eu vier candidato, essa que é a intenção dele. O que vai ter o relatório agora? Vai botar como o que? Charlatão? Que ato de corrupção se não foi feito? O caso próprio do deputado que foi lá. Eu nunca neguei isso aí. Eu não comentei, não quero comentar nada. O que foi a conversa? Alguns falam que você não deve receber esse cara. Se eu for levantar a vida de todo mundo que vai lá no Alvorada, metade eu não posso receber. E eu tenho que conversar com todo mundo pra gente governar. É voto, é apoio, é exceto. Agora, quatro meses depois que ele foi lá em casa, é que ele disse o caso da Covaxin. Pois é, e nessa quarta-feira, presidente, o empresário Luciano Hang vai à CPI. Aquele plenário ali se transformou num moedor de reputação, né? Queria perguntar pro senhor sobre esse depoimento do Luciano Hang e como o senhor vai reagir a um relatório final da CPI que deve... Ah, vem pesado o relatório. Tranquilidade. Tranquilidade total. Isso vai simplesmente... Eu não posso admitir certas acusações. Vão fazê-la. Tudo bem, vai passar pelo Ministério Público. Eu acho que o MP vai... A tendência é que vai esse negócio todo. Isso é mais um circo. Não interfira nas decisões do senhor Augusto Aras. Zero. Mas ele tem consciência do que está acontecendo. Todo mundo tem consciência. Ainda mais o Omar Aziz, o próprio Renan Calheiros, o outro lá, o Randolfe. São pessoas que não têm credibilidade nenhuma. Uma CPI é muito bem-vinda. Mas, geralmente, a CPI visa atingir alguém politicamente ou achacar certas pessoas também. Como regra, assim são as CPIs no parlamento. Eu cheguei em 91. Peguei várias CPIs lá dentro. Não integrei nenhuma, pelo que eu lembro aqui. Assisti muita coisa lá. Mas o objetivo é esse. É luta pelo poder. É buscar aquela cadeira.